Eu participei do Red Bull Basement e achei o máximo, e nem foi pra me acabar de beber o Red Bull. Crianças, não façam isso em casa. A Link School of Business em São Paulo cediu a final nacional do Red Bull Basement em 2024. O objetivo do evento, impulsionar a nova geração de empreendedores com ideias revolucionárias, utilizando inteligência artificial. Foram selecionados cinco projetos incríveis, dentre milhares, não menos incríveis. O clima do evento estava demais, era um misto de expectativa e entusiasmo. Antes da grande final, tivemos alguns talks inspiradores que compartilharam tendências em sites e experiências que estão moldando o mercado. Foi um verdadeiro esquenta para o que estava por vir. Júlia de Luca abriu a sessão falando sobre as novas tendências no mercado de venture capital, destacando como investidores estão cada vez mais atentos a soluções inovadoras e sustentáveis. Em seguida, Luiz Zaca apresentou o tema Década de Avanços no Último Ano, Estrelando IA, abordando o ritmo acelerado das inovações em inteligência artificial. Por fim, Pablo Toledo, diretor de Comunicação e Marketing da BID Brasil, compartilhou a trajetória de crescimento da marca, uma das gigantes de mobilidade elétrica e sustentável. O júri, que teve a difícil tarefa de selecionar um dentre os cinco projetos finalistas, foi composto por profissionais de diferentes áreas, representando a convergência entre empreendedorismo, tecnologia e comunicação. Rodrigo Pifer Lemos, sócio-executivo e parte do Funding Team da Link School of Business. Natália Garcias, CMO do Bradesco. Ricardo Marques, CIO da Neo. Luiz Zaca, CEO do Grupo Drops. Arturito Faria Lima, influenciador digital. E, para passar a faixa, Bárbara Gosniak, campeã nacional da edição anterior do Red Bull Basin. Os finalistas tiveram dez minutos para defender suas ideias e responder às perguntas do júri, que avaliou o potencial de impacto, inovação e viabilidade dos projetos. João Pedro Araújo e Nicolas Bruno abriram as apresentações com uma proposta voltada para a reciclagem de papelão. Marcos Domingues Pereira trouxe uma solução ambiental com um projeto voltado para a limpeza de águas contaminadas. Lucas Rafael Pessoa do Nascimento e Rafael Otávio dos Santos apresentaram o FONTE, Framework Operacional para as Novas Tecnologias em Esgoto e Saneamento. Flávia Neves apresentou o Mosaic AI, uma plataforma inovadora que utiliza a inteligência artificial para auxiliar na gestão estratégica de empresas. Por fim, Beatriz Martins de Souza e Yuri Freitas Angelo Toledo apresentaram o case que acabou se destacando como o grande vencedor nacional do Red Bull Basin. Um projeto inclusivo e inspirador como o BIA, Inteligência e Inclusão para Todos. A dupla destacou a necessidade urgente de acessibilidade digital, especialmente para pessoas com deficiência visual e auditiva. A BIA, inspirada por um jovem da periferia e apoiada pela ONG Olhar de BIA, oferece uma inteligência artificial que facilita o acesso a conteúdos educacionais para pessoas com deficiência, promovendo autonomia e inclusão no ambiente digital. Eles garantiram seu lugar na final global em Tóquio, no Japão, competindo com participantes de mais 40 países. A premiação para o grande vencedor global inclui um programa de aceleração de três semanas em Los Angeles e no Vale do Silício. E claro, no final do dia não podia faltar... Comemoração!